O Tristão Vaz foi o primeiro capitão do Natário de Mexico e o primeiro a receber tal título em 1440. Também conhecido como Tristão da Ilha, era escudeiro do Infante do Henrique e participou na conquista de Ceuta em 1415. Foi nessa altura armado cavaleiro e regressou ao Algarve, onde se cruzou com João Gonçalves Arco. Juntos fizeram a viagem que os levaria ao arquipélago da Madeira, aonde Tristão Vaz regressaria já casado com uma prima, Branca Teixeira, com quem teve 12 filhos. Participou em várias expedições marítimas a partir da Madeira. Esteve desterrado na Ilha do Príncipe por abuso de autoridade, ao castigar um fidalgo que galanteava uma das filhas, mas foi perdoado pelo rei e voltou à Madeira. Faleceu em Sines em 1470, com cerca de 75 anos.